Nossa 28ª Festa da Coelheita vai acontecer no dia 7 de maio, o primeiro domingo do mês de maio, e é a festa da nossa Igreja Católica, da Comunidade Católica aqui de Alto Garças, através da qual a gente consegue manter em dia os nossos compromissos aqui. E premiações desta festa, padre, como que está? Olha, este ano nós temos a premiação totalmente em dinheiro, né? 25 mil reais, 20 mil reais, 15 mil reais e 10 mil reais. É importante a gente lembrar se este ano também vai trabalhar com aquela chance dupla, né? Como foi no ano passado. Isso, o pessoal gostou muito da chance dupla, né? Então nós também temos este ano a possibilidade de duas cartelas, né? Uma de valor de 35 reais, que é a chance única, e a chance dupla no valor de 50 reais. E os interessados para comprarem as suas cartelas, onde que estão vendendo? É, atualmente nós estamos vendendo aqui na Secretaria Paroquial, né? E também com alguns integrantes da comunidade, né? As nossas lideranças, nossos coordenadores, os servos das pastorais dos movimentos já pegaram para vender. Também acredito que daqui a alguns dias, em alguns comércios aqui da nossa cidade, que já são parceiros já de outras festas da colheita, também estarão vendendo. Bom, é importante a gente lembrar que esta festa é famosa aqui na nossa região. Então costuma-se ter pontos em outros municípios. Este ano a paróquia também vai trabalhar com estes outros pontos em outras cidades? Isso, também. Eu não sou de Alto Gárcio, mas quando eu cheguei aqui eu vi que realmente a festa é grande, né? Se não me engano, é uma das maiores festas aqui do município, se não for a maior. Então nós queremos contar com a participação de todos e acredito que sim, que nós teremos pontos de venda, por exemplo, na cidade de Rondonópolis, na cidade de Alto Araguaia e em outras cidades também. Bom, e para a gente encerrar, mais uma vez eu deixo espaço para que o senhor faça o convite para a população adquirir a cartela e, claro, de antemão já participar da festa que vai acontecer em maio. Isso, eu quero fazer um convite especial a toda a população que nos ajude a adquirir a cartela, seja de R$ 35,00, seja de R$ 50,00. Lembrando que é um show de prêmios, um bingo eletrônico, então você não precisa estar presente. Teve até uma situação interessante na última festa, um rapaz caminhoneiro passou pela cidade, viu a propaganda, comprou. Quando estava em São Paulo, chegou notícia para ele que ele tinha ganho, né? Ele falou, ficou assim, meio incrédulo, mas ficou muito feliz. Então, você não precisa estar aqui na hora do show de prêmios, mas adquira a cartela, venha, participe. Venha também no dia 7 de maio participar do nosso, da Santa Missa, às 10 horas da manhã, do nosso almoço, do leilão, né? Vamos ter o binguinho das crianças novamente, vamos ter toda a questão dos brinquedos. Este ano nós contaremos com a animação também do Palhaço Furreca, lá de Rondonópolis, vai estar junto conosco. Então, fica um convite para toda a comunidade de Alto Garças e de outras cidades próximas para virem participar. Anota aí a data já, dia 7 de maio, e vem participar com a gente.